O principal objetivo desse projeto no início foi a gente desenvolver um produto que tivesse insumos renováveis. Então a gente descobriu que, utilizando o caroço, a gente conseguia atingir o objetivo da termoterapia, que hoje a gente tem em outros produtos da nossa linha. Um dia meu irmão me deu o buchá para eu comer. Depois de comer esse buchá, sobrou os caroços. Aí peguei o buchá e coloquei no micro-ondas. Percebi que ele esquentava, ficou quente e permaneceu quente. Trouxe aqui para a Merco. Aí um dia, conversando com minha cunhada, que é professora da FURG, de Santo Antônio da Patrulha, eu comentando com ela, do caroço, e dizendo Ah, mas nós aqui na FURG temos um projeto de aproveitamento de frutas nativas. E eu tenho muito a semente lá, caroços, lá da Jussara. Digo, opa, então me manda para cá. A partir daí a gente começou todos os testes laboratoriais para comprovar tudo o que a gente viu que funcionava. E nesses testes a gente foi identificando que ele tinha uma propriedade muito boa. Além disso, a gente viu nele uma oportunidade muito grande de poder participar de arranjos cooperativos locais. A gente poder se envolver com a rede de produtores de açaí, de produtores de orgânico. Então, juntou todas essas possibilidades nesse projeto. Era um projeto bem inovador, por se tratar de uma matéria-prima nova para a indústria. E as expectativas eram que a gente conseguisse construir, com todas as áreas internas da empresa, de forma muito espontânea, um projeto novo. Ou seja, a gente não ia fazer um processo linear. Era um projeto conjunto, com comercial, indústria, pessoal química, fisioterapeutas, os designers juntos, no mesmo processo. A gente sabia que isso ia ser um desafio, porque ao mesmo tempo que cocriar é interessante, o processo de decisão na cocriação também é muito difícil. Então, as ferramentas que nós trouxemos facilitaram essa parte da decisão. A gente se aproximou de famílias que produzem o açaí. A maioria delas produz através de agrofloresta, que falava muito bem com o que a gente se propunha no projeto. Então, acabou coincidindo essa necessidade de ter um produto mais natural possível. E eles demonstraram muito interesse, porque hoje eles não têm o que fazer com toda a sobra do caroço, que sobra depois de retirada da polpa. A ideia do aproveitamento do caroço foi muito interessante, porque como o açaí vai aumentar muito ainda a produção, a gente ia ter que fazer alguma coisa com esse excedente. E agora, essa sobra é possível secar e estar indo para a bolsa térmica, que é uma ideia maravilhosa. A gente sempre enxergava o caroço de açaí como um produto, uma semente, para tornar possível replantio de novas áreas. A produtividade vem aumentando ao longo dos anos, são quase 20 anos de trabalho aqui na região, e já não tinha mais muito o que fazer usando só como semente. Então, a gente já vinha conversando de ver uma nova forma de usar. 20% da fruta é transformada em polpa, o restante é caroço. E esse caroço, hoje, ele não tem uma destinação que seja adequada. Uma parte vai para a criação de mudas, replantio, mas a outra toda é desperdiçada, porque o consumo da polpa aumentou muito nos últimos anos. E nesse momento que nós viemos conversando isso, vem essa proposta da Mercur de desenvolver um novo produto. Pegar um produto que não tinha uma utilidade, porque estava sobrando, e desenvolver um novo produto. Então, é muito importante isso, porque a gente consegue motivar a cadeia toda no ponto de vista econômico, para fortalecer a cooperativa, os associados, e consegue ver, de fato, o uso de um produto que está aí à disposição, para um fim muito interessante, muito útil. Então, quando você começa a formar arranjos cooperativos, você liga todas as cadeias, desde a plantação, o cuidado, a extração, a reprodução dela, como ela se reproduz, como eu devolvo de novo para a natureza o que eu estou extraindo. Mas, dando esse destino agora para fazer uma bolsa térmica, é mais um produto que vai fazer parte da cadeia produtiva. Esse ganho econômico que a cooperativa vai estar ganhando é uma forma de remunerar um pouquinho melhor os agricultores, as famílias, as agricultoras. E isso faz com que beneficie um pouco melhor as famílias que já estão hoje nessa cadeia produtiva. E é meio que uma estratégia para convidar novas famílias, para as famílias perceberem que tem potencial, que é uma coisa que é um negócio que tem perspectivas. A gente realizou no início do projeto uma oficina que a gente chama oficina de cocriação. Quando a gente fala em uma oficina de cocriação e a gente vai para uma bancada, falar de desenvolvimento de produto, a gente tem que considerar as pessoas que vão utilizar isso. E esse, para a gente, é a questão da cocriação, é fazer junto com elas. A partir do que elas estão realmente precisando, quais são as suas necessidades, e aí conforme vai voltando os retornos para a gente, a gente vai modelando isso nas nossas formulações. Você cocria com o usuário, depois você legitima com o usuário, você experimenta o produto com eles. E quando a gente começa a se perguntar o jeito que a indústria faz, oferecendo cada vez mais produtos, esse modelo não pode continuar, ele não é sustentável. Porque o processo hoje industrial de produção, de tecnologia, é a indústria fazer para as pessoas. Nós devemos olhar, fazer com as pessoas. Desde o primeiro contato da Merkur conosco, ficou bem claro que eles estão procurando um parceiro em design que soubesse trabalhar em grupo, em equipe. Eles não queriam alguém que desenvolve alternativas dentro da própria empresa e valida com o grupo, gerando retrabalho ou inúmeras discussões. A gente precisava criar junto. E isso foi muito motivador, porque é o jeito do grupo criativo trabalhar. A gente sempre trabalha com os clientes, e isso investiu muito bem o nosso método com a cultura de design que a Merkur já tem desenvolvido. Então o processo de cocriação é a forma com que a gente trabalha atualmente na Merkur, a gente já não sabe trabalhar diferente, então a gente coloca junto vários saberes e conhecimentos para desenvolver soluções, para desenvolver encaminhamentos e criar soluções sustentáveis. Quando a gente finalizou o estudo para ver como o caroço se comportava, então a gente partiu para testes de desenvolvimento que conseguiam provar que o calor aquecia a determinada temperatura por tempo determinado e que ainda mantinham o calor. Sempre que pensar no desenvolvimento de um novo produto, considerar todos os aspectos, todos os impactos que esse produto vai ter. A gente teve como desafio que a gente não encontrou um produto ainda no mundo, eu acho, que tenha impacto zero, impacto negativo zero, porque todo produto vai ter um impacto. Mas como que a gente tem o menor impacto negativo possível, tanto ambiental quanto social, econômico? Como que a gente faz isso? A gente teve esse grande desafio no projeto. Isso a gente pode dar como exemplo na escolha do tecido, para a capa da nossa bolsa. E a gente chegou, depois de todo esse aprendizado, no decorrer do caminho, ao tecido de algodão orgânico. A gente fala que o algodão que a gente trabalha é agroecológico, que é mais que o orgânico, né? O orgânico, desde que você não use agrotóxicos, ele é considerado orgânico. Agora, o agroecológico, ele tem algo muito mais profundo, que é o que a gente trabalha e a gente acredita. Ele é plantado de forma consorciada, junto com outros cultivos, tipo o gengelim, o milho, o feijão. O gengelim, especificamente, ele repele a pior praga do algodão, que é o bicudo. E todo o seu manejo é feito de forma manual. É muito gratificante ver tudo isso acontecendo, porque a gente vê as coisas andando, a gente vê o nosso objetivo, a nossa proposta sendo implementada. Isso traz satisfação pessoal e profissional também. Fazer um produto que considera todas as questões de impacto ambiental, social e econômico, e de forma que ele se apresenta seguro, prático pra uso, que isso veio muito forte na nossa legitimação, que é só colocar no microondas alguns minutinhos e ele tá pronto pra uso, que atende ao tratamento necessário, que é a termoterapia, e a gente quer que ele fique muito bonito ainda, né? O aprendizado fica no reforço da nossa crença de que precisamos fomentar a cultura do design dentro das empresas. Várias empresas estão passando por um momento crítico, existem problemas e elas não têm na cabeça que a palavra-chave pra resolver esse problema é o design. Então, é nossa missão colocar isso no radar das empresas, do marketing, do trade marketing, do comercial, que o design pode contribuir em todas essas etapas. E é muito interessante ver empresas como a Merkur, que entendem isso e acreditam nisso, tanto quanto nós, né? Que o design é um agente transformador e agregador. Ele é um produto que a gente olha com muito carinho, assim. A gente se sente muito identificado porque isso é pra cuidar da saúde das pessoas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto